A crescer é compromisso, a crescer é compromisso No baile nós é vídeo, já no baile os mergão parola Penta o balão, acende e puxa, prende e solta E salve, salve rapaziada, tô me sentindo aqui pra vocês Mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui no Rebaixados BR Pra poder conferir a nova traça do jogo aí, né mano O jogo veio com, mano, dois novos carros Também veio novas caixas de som, três novas caixas de som As correções de bugs aí, novas rodas Rapaziada, o jogo é top, tem sistema de trabalho, tem tráfico, mano Vários carros, então vamos conferir essa traça junto com vocês aqui, né Uma das traças que veio aqui, né, dos carros, né, uma das mais principais Foi a do Fiat Uno, né, que é o novo carro do jogo E uma Land Rover, isso mesmo, rapaziada Vamos pegar aqui, né, esses carros aqui, ó Dá uma liga, veio esse Oneira aí, mano, Oneira aí, tá ligado? Oneira aí, os modelos antigos aí, veio essa Land Rover, né Mano, a Land Rover tá saindo grátis pra nós Muito bom pegar ele aqui, né Ih, mas tem que escrever o canal do Mano, opa Aí, rapaziada, inscreve no canal do Mano aqui Seguei ele também no Instagram, na verdade já foi Já sei, já é inscrito Só que, mano, já liberei aqui a Land Rover Vamos começar esse aí, rapaziada Vamos entrar aqui no jogo, aqui, né Entrar lá no jogo Vamos esperar um tempinho aqui, rapaziada Aí, fio, já entrei no jogo aí E olha a braba, rapaziada Olha aí, mano, duas portas, né Olha só os detalhes da Land Rover, mano Que chave ficou Essa Land Rover zona aí, mano Nós só vamos descer o carro aqui, ó Dá uma conferida aí, ó Ó, mano, ficou da hora Ficou da hora Vamos passar aqui na oficina do Tião, né, mano A oficina do Tião Já pra poder dar aquele grauzinho na Land Rover E, mano, fazer um trampo aí, né, mano Vamos trabalhar, tá ligado? Pra poder comprar um dele, mano Quer desbloquear também o dele também ainda nesse vídeo Então, vamos entrar aqui na oficina mecânica Pintura, mano Vermelha, eu acho que eu vou ficar com uma vermelha de lei, né, mano Vermelhinha de lei Rodinha Vamos escolher uma rodinha diferenciada aqui, ó Eu acho que veio A roda que veio foi essa daqui, né Eu não sei Eu acho que eu vou botar Eu vou colocar esse Não, calma aí Essa roda aqui tá feia, mano Calma aí Essa daqui Qual a combina do carro, mano? Ah, mano Não tem roda nenhuma combina desse carro aqui, não, velho Na moralzinha Ah, meu irmão Eu vou botar isso aqui que ele faz roda de carlota, mano Eu vou colocar esse aqui, ó BBS Não, vai ser esse aqui, ó Vai ficar bem baianão Mas bora aí, rapaziada Caixa de som Vamos escolher o modo de caixa de som aqui, ó Vou botar o modo caixa 3 aqui, ó É... Suspensão Mano, vamos deixar ela no tal, tá ligado? Não vou rebaixar tanto Acho que não vou rebaixar tanto Ou não rebaixa Ó, rebaixar desse fica top, mano Mas não vou rebaixar tanto não Pra não travar no quebra-mota, tá ligado? Cambagem Não vou mexer em cambagem É... Acho que é isso aí, terminando de montar o carro aqui Rapaziada, as modificações É bem simples, hein, né? Só pra gente dar aquela diferenciada do carro Troquei de roda aí, mano Botou um somzinho Abri a mala aqui pra ver como é que ele tá, ó Deixa eu ver se eu abrir a mala aqui Calma aí, ó Deixa eu ver aqui onde abre a mala Acho que não sei ver se do carro, né, mano? Calma aí Ô, ué Como é que abre a mala do brabo aqui, fi? Tem que ser do carro pra abrir a mala, mano? Ué E agora? Como é que não abre a mala do carro, fi? Lá, esse co... Aí, rapaziada Fudeu Eu não sei como é que abre a mala desse carro aqui, não Ah, depois eu vou vencer, rapaziada Vamos fechar esse aqui Vamos dar um rolêzinho pro carro aí, né, mano? Olha só Brabo demais aí o Vogue Zona aí, né, mano? Não é de Vogue Zona Vamos passar ali, mano Perto ali De um local ali Pra não pegar o sistema de emprego, mano? Fica bem... Fica bem lá perto Olha só Ixi, Maria Olha o Drift Ah, mano Do jogo Deixo do jeito que a gente gosta, fi, ó Ó, mano Se eu sai de lá Que vai virar muito acelerado Dá uma liga, ó Eita, fi Sai bonito, hein, mano? Sai bonito aí Depois eu vou em off, mano Vou tentar fazer um Drift No jogo aqui Aprender, mano Porque o joguinho aqui, mano Tipo, não é de Drift, mano Mas dá pra brincar Mano, eu gosto de jogo Mano, eu gosto demais De jogo assim, mano Jogo meio que... O jogo que não tem Esse foco Mas dá pra brincar, mano Joguinho de lado Tipo, rebaixar Despolícia 24, mano Um joguinho de polícia aí Que, mano Dá pra brincar, velho Dá pra jogar de lado Chamar a folha de mão Tem uns joguinhos aí Que eu gosto, mano É só... É só pegar a prática, mano Agora que eu quero saber Onde é que fica aqui Opa, acho que é aqui Que fica aqui, ó Sistema de emprego, mano Eu acho que estão pedindo aqui Não, não é que não Tem que procurar, mano Acho que ela é um pôr de gasolina Vamos lá Pegar o emprego lá, né, fi Tem que trabalhar, fi Ó, já até escureceu, né Vamos ligar o farolzinho dela aqui Aqui também, ó Ih, mas já que tá o bagulho De pegar o trampo aqui, fi Ué Mano, bora fazer Que tu ia confundir, rapaziada Digo pra vocês Aqui, ó Acho que é aqui, ó Eu tenho que ver Se esse emprego aqui É de entrega, ó Aqui, ó Deseja De empregar o emprego Entrega Ai, vamos aí, mano Peguei o emprego aqui De caixa de cerveja, né Vamos aí, pra assistir lá Fazer, faz assim Esse trampozinho, ó Vamos pro local Lá, entrega lá, ó Eu acho que não vai virar bem Que eu vou virar aqui mesmo Aqui, vambora Opa Opa, aqui a mecânica Vamos tentar juntar Pelo menos 3 mil aqui Pra comprar um neiro, rapaziada Eu quero comprar um neiro, mano Eu quero terminar esse vídeo aqui Deu um rolezão de um neiro, ó Finalizei a entrega Que é, então, pra minha conta Vamos voltar lá no local de novo Ó, passando direto Vamos voltar lá Ó, nós já estamos com 500 reais, velho Bom, nós temos que fazer Umas seis entregas, né Seis entregas pra isso aí Pra pegar esse dinheiro aí, ó Aqui, ó Vamos pegar de novo Aquele emprego aqui, né E o bote foi que tem mais emprego Diferenciário pelo mapa Não é só esse aqui não, rapaziada Então, com certeza, hein Já trouxe até um vídeo pra vocês aqui, mano Trabalho de Uber Nesse jogo aqui Olha só de lado aqui, meu Deus do céu Eu vou que zona braba aqui, fio Ó, já tá amanhecer, mano Graças a Deus que eu não aguento mais Rornar aqui de noite, fio Vou fazer a entrega aqui no mesmo lugar, né Mas o foda que é sempre no mesmo lugar, né É foda Vou fazer o trampozinho aqui, rapaziada Vou fazer o juta grana aqui Já já volto com vocês, hein Aí, rapaziada, mano Juntei a grana aqui 3 mil na conta do pai Então, vamos lançar aqui o carro, né, rapaziada Então, deixa eu vir aqui, mano Vamos lançar o Nero, né, mano O Nero foi pra vocês que eu ia terminar esse vídeo Dando o rolê de um Nero Eu não queria saber de nada 3 mil aí, né, mano Comprei um Nero aí, fio Trampo, mano Foi um trampozinho bacana, né, mano Só Tá ligado, né, fio Ó, o Nero aí tá com nós aqui agora aqui Dei ligar o fodazinho Ó, mano, o Nero, meu Deus do céu Eu vou jogar esse o Nero no chão, fio Ó Fio Já vamos pegar o bicho aqui e jogar ele no chão Dá licença, ó Ó Pá, fio Pá, poupilipaldou Joga o carro no chão Ih, vai, desce Aí, fio Ó Ave Maria, doida Aí, tá arqueada, ó Mano, tá no jeito que a gente gosta, né, mano Aquele jeitão brasileiro Vamos tacar um rodinho no Nero aqui também Nossa, vai ser esse aqui logo de cara Deixa eu ver esse aqui, ó Nossa, esse aqui também ficou da hora, mano Ficou bacana esse aqui, ó Ah, vou colocar esse aqui Nada não, rapaziada Vamos agora, né Botar um sozão nesse cara aqui, mano Eu vou deixar esse Nero aqui Chave do bagulho, tá ligado Vamos tacar um caixa de soco nele aqui, ó Tacar um sozão brabo, tá ligado Opa Aqui o sozão brabo aqui Vamos tacar uma pintura também, fio Ó Eu vou tacar azuzão, mano Um Nero, ó Um azuzão, mano Calma aí Colocar o sozão aqui, ó Aê, fio Montei um Nero aí, rapaziada Olha aqui o Nero, a chave ficou, mano É baixadinho Tá até que caindo no chão Mano, ficou top o project aí Mas E, rapaziada Esse foi o vídeozão Eu espero que você gostasse do vídeozão, mano Se você gostou, deixa aquele likezão Vou deixar o link do jogo Pra você instalar aí E atualizar pra quem Instala aí, né, mano Pra quem não tem um jogo E pra atualizar também O link também tá na descrição Pra vocês atualizar o jogo aí também Mas É isso, rapaziada É o vídeozão Eu espero que você gostasse do vídeozão Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sinodal Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você gostou E ativa o sinodal Tamo junto Valeu É nóis E fui E ativa o sinodal 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 E ativa o sinodal